O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Eu devo confessar que a minha satisfação avoluma-se um pouco mais, porque o meu primeiro emprego, quando eu tinha 14 anos de idade, na região do BC, fui trabalhar como colaborador de um corretor de imóveis. Naquela ocasião, vendíamos os loteamentos na periferia de Santo André. A loteadora era a Companhia Savoy, um loteamento lá denominado Jardim Irene. E, depois, passamos a vender o loteamento aqui perto de São Mateus, Parque Boa Esperança. Me lembro, faz algum tempo que isso aconteceu, mas me lembro muito bem que eu estendi uma faixa na divisa dos três municípios, que é Santo André, Mauá e São Paulo, e ficava ali, chamando o pessoal e eu levava de ônibus. Tinha uns cinco, seis quilômetros do loteamento e levava os interessados. E vendíamos muitos lotes de terreno naquela época. Então, até em decorrência disso, e não só por isso, eu tenho um enorme respeito pela categoria dos corretores de imóveis, e que, de alguma forma, são nossos parceiros nos dias atuais. Então, é com satisfação mesmo que eu me apresento aqui. Para bater um papo quase que informal com vocês, o nosso tema, a cautela que devemos tomar na aquisição de imóveis, que, na verdade, poderia ser até um pouquinho mais abrangente esse tema, não só a aquisição de imóveis, mas todos os negócios relacionados a imóveis, constituição de direitos reais, de garantias, no caso dos corretores de imóveis, inclusive a questão da alocação, poderíamos até abranger um pouquinho mais. Então, quando nós falamos em cautelas, a gente pensa logo nas garantias, na segurança jurídica. E o primeiro ponto, quando se pensa em garantias, ou em qualquer... Quando se pensa em fazer um negócio imobiliário, o primeiro ponto a ser abordado, a ser alertado, é a questão da matrícula do imóvel. Pensou em um negócio de imóveis, a primeira coisa que deve vir à cabeça é a matrícula. Vamos ver como está essa situação da matrícula. Todo o imóvel precisa ter uma matrícula individualizada, pois é nessa matrícula que serão feitos todos os registros, os ônus, as restrições. E, ultimamente, tem havido uma alteração no sentido de priorizar, de imprimir mais garantia para o registro de imóveis, até para evitar bastante a judicialização. Todos nós sabemos que o poder judiciário está abarrotado de processos, em decorrência disso existe muita morosidade. Então, nos últimos dois anos, nós tivemos alguma modificação legislativa, que eu vou abordar ponto a ponto aqui para vocês, no sentido de imprimirmos essa esperada segurança jurídica, que entra no campo da cautela que nós devemos tomar. Eu vou falar um pouquinho mais detidamente sobre a situação específica aqui de Guarulhos, no que refere-se às matrículas dos imóveis. É muito comum as pessoas não compreenderem muito bem a diferença que existe entre matrícula, transcrição, e por que, às vezes, um determinado imóvel não está ainda matriculado. Então, eu vou abordar esse aspecto em um primeiro momento, especificamente com a Comerca de Guarulhos. Até 1956, a Comerca de Guarulhos foi criada em 1956. Então, a partir de 1956, todos os registros dessa data em diante haveriam de ser feitos no Registro de Imóveis de Guarulhos, que era o único até então, que era o primeiro, do qual eu sou o titular atualmente. A instalação da comarca deu-se no dia 2 de 3 de 1956. Então, as pessoas imaginam que, no dia 2 de 3 de 1956, todos os registros dos imóveis situados em Guarulhos passariam a estar aqui, em Guarulhos. Mas não é assim. O sistema registrário consegue no seguinte, que o que nós chamamos de acervo, ou seja, trazer os registros da Comerca de São Paulo para Guarulhos, eles vão acontecendo paulatinamente. Assim que há a necessidade de fazer o registro de um determinado imóvel, aí é que vai nascendo o cartório. Eu tive a felicidade de instalar o cartório de registro de imóveis da comarca de Vinhedo. Então, o pessoal também não entendia. Eles achavam que instalou o cartório, todos os imóveis estariam matriculados ali. E eu tive muita dificuldade, eu tive que esclarecer bastante. Eu fui, muitas vezes, na entidade dos corretores de imóveis, na associação comercial, para esclarecer isso. Então, é muito comum o pessoal comparecer ao cartório e dizer que eu quero a matrícula desse imóvel. Mas não tem matrícula. Mas como que não tem matrícula? Então, imagina que aquilo é coisa de ninguém, pelo fato de não ter matrícula no registro de imóveis. Mas não é assim. Porque, como eu disse, a transferência do acervo vai ocorrendo aos poucos. Então, o primeiro registro de imóveis foi o único aqui em Guarulhos até o 1973, até o dia 31 de 8 de 1973. Por quê? Nessa data foi criada a segunda circunscrição. Então, a partir de 1973, passaram a existir duas serventias. É como se tivesse passado uma linha divisória na base territorial que compõe a comarca e, de um lado, passaram a ser de atribuição do segundo e a outra parte continuou sendo de atribuição do primeiro. E, nessa divisão, aconteceu uma particularidade. Nesse momento que foi criada a segunda circunscrição aqui, também foi criada a segunda circunscrição da comarca de Osasco, a segunda circunscrição da comarca de Santo André, a segunda circunscrição da comarca de São Bernardo do Campo e outras. E, naquela ocasião, aconteceu uma peculiaridade que atribuiu-se, baseada em uma certa confiança, a divisão territorial ao registrador da respectiva comarca. Esperava-se que ali houvesse uma equidade, de fazer uma divisão justa, equânime. Mas, aqui em Guarulhos, e também em outras comarcas, aconteceu a mesma coisa, que a divisão feita em um primeiro momento não agradou. Porque, quando foi feita a divisão da base de texto? Não havia ainda sido levada a concurso, o segundo, então não havia ninguém que pudesse reclamar. Então foi feita de uma maneira um pouco desigualitária. E essa divisão prevaleceu durante alguns anos, até que o então registrador do segundo assumiu, e ele reclamou. Ele reclamou dessa divisão. Por conta disso, houve aí um certo desencontro, vamos chamar assim, e a corrigedoria acabou intervindo e refez essa divisão, fez a coisa um pouquinho mais justa. Aí ocorreu, até que a base territorial que passou ao segundo, naquele momento, era até a parte mais desenvolvida na época e tal. Então hoje ela é bem equilibrada, a divisão. Por conta disso, nós temos um certo, eu chamo de embaralhamento da situação. É comum hoje, nós termos um imóvel que hoje está situado na base territorial do primeiro, mas o registro anterior está na base territorial do segundo. E é muito difícil nós explicarmos toda essa complexidade, essa casuística para os interessados. Como? Porque o imóvel está aqui na base territorial e eu tenho que pedir certidão lá no segundo. É por essa particularidade. A partir dessa readequação da divisão, aí a coisa se estabilizou, se estabilizou e não houve mais alteração. Não é matéria das... Tão fáceis, em determinadas regiões, nós sabermos se o imóvel está situado na base territorial que é de atribuição do primeiro ou do segundo. Nós temos algumas vias públicas. Eu posso citar, por exemplo, a mãe dos homens, que, se nós descermos lá... O contrário, é o contrário. É. Os imóveis situados do lado direito da mãe dos homens é de atribuição do segundo. Os imóveis situados do lado esquerdo é de atribuição do primeiro. Por outro lado, nós temos ruas que, até um determinado trecho, é a área do primeiro. A partir daquele determinado trecho, passa a ser do segundo. Nós temos loteamentos também, que uma parte está situada na área de atribuição do primeiro e na área do segundo. Então, a coisa é um pouquinho embaralhada. Para nós termos a certeza absoluta, nós precisamos ter a exata localização. Então, isso gera um desconforto para todos os usuários, para os senhores e para a gente também. Então, é um verdadeiro embaralhamento que nós temos aí. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouquinho de passe. Isso acaba custando dinheiro também. Porque, veja bem, precisa de uma certidão de um imóvel que está na base territorial de atribuição do primeiro. Ah, mas aí tem que pedir uma certidão lá no segundo. Depois precisa pedir uma no primeiro. Então, desde que assumi aqui, eu tenho me esforçado bastante no sentido de trazer, imediatamente, matricular os imóveis que estão no segundo. E nós temos muitos imóveis também que sequer têm registros aqui em Guarulhos, quer no primeiro, quer no segundo. Porque, antes da instalação da comarca de Guarulhos, os imóveis aqui situados, no então município, que não era comarca, eles eram registrados no décimo segundo, que está ali na penha. Antes do décimo segundo, eles eram registrados no sétimo, depois no terceiro, depois no segundo. Então, é meio complicado. Então, essa explicação, que fica até um pouquinho... Eu procuro simplificar um pouco, mas não é tão fácil assim. Na prática, não é. Isso tudo vem no sentido de dizer da matrícula do imóvel. A primeira providência que tem que se tomar quando se pensa em cautela, em segurança jurídica, é verificar a matrícula do imóvel, a matrícula individualizada. A Lei dos Registros Públicos, que é de 73, mas ela entrou em vigor apenas em 76, ela diz que, antes de qualquer registro, o imóvel precisa estar previamente matriculado. Ele precisa estar matriculado individualmente. Isso tem um termo técnico, chama princípio da unitariedade da matrícula. Ou seja, cada imóvel precisa ter a sua matrícula individualizada. E cada matrícula precisa ter por objeto apenas e tão somente aquele determinado imóvel. Antes da Lei nº 6.015, nós não tínhamos esse sistema de matrícula, que eu prefiro chamar de sistema de cadastro, até para ficar mais fácil de entender. Antes da atual Lei dos Registros Públicos, o ato registrário existente era transcrição. Por que é que chama transcrição? Porque o que se registrava era o título propriamente dito, não o imóvel. Então, o imóvel não exigia uma individualização, uma identificação mais precisa do imóvel. Eram os registros dos títulos, por isso que se chama transcrição. A partir da vigência da Lei nº 6.766, que passou a exigir a prévia matrícula, passaram a surgir determinados problemas, porque houve aí uma mudança radical de um sistema de registro de títulos para o sistema de cadastros dos imóveis. E a Lei nova, que é de 1973, passou a exigir determinados requisitos para descrever com detalhes o imóvel. Nós temos lá o artigo 225, que diz todos os requisitos que precisam constar no que refere-se à identificação do imóvel, se for um terreno, por exemplo, a quadra em que ele está localizado, a rua para a qual ele faz frente, a distância da esquina, as medidas, os confrontantes. Então, essa mudança radical de sistema acabou gerando muita dificuldade. Se fosse se levar ao pé da letra, o que determina a legislação, muitos dos imóveis, então, objetos de transcrição, não poderiam ser matriculados. Então, houve a necessidade de uma certa mitigação nessas exigências da perfeita identificação do imóvel. Mas, com o passar do tempo, a legislação foi se alterando e passou-se a exigir mais atenção, mais cuidado com essa descrição do imóvel, que, tecnicamente, chama-se especialidade objetiva. Ou seja, nada mais é do que a descrição do imóvel. Então, normalmente, nós nos deparamos com um problema para fazer a transposição daquele sistema daquele sistema de transcrição para o sistema de matrículas. E, muitas vezes, para abrir a matrícula, é necessária uma prévia retificação de registro para suprimir deficiências, omissões, a identificação do imóvel. E também passaram a surgir problemas quanto à identificação da pessoa titular daquele direito real escrito, no caso, o direito de propriedade. não é incomum nós nos depararmos com transcrições não tão antigas assim que constam como proprietário, por exemplo, José da Silva, solteiro. Então, nessa situação, qualquer pessoa que se apresente com uma cédula de identidade José Solteiro pode se dizer o José da Silva proprietário daquele imóvel. Daí, a necessidade de fazermos um procedimento retificatório com bastante cuidado para identificarmos se aquele que se apresenta, que se diz a pessoa proprietária do imóvel realmente o é. Antes de 1994, esse procedimento de retificação só podia ser feito judicialmente, tanto para constar a correta descrição do imóvel como a correta e completa qualificação do titular do direito real inscrito. Felizmente, a partir de 1994, uma legislação que foi até produzida através do nosso órgão de classe, passou a permitir que essas retificações fossem feitas no registro de imóveis, a retificação administrativa. Tem umas que dão mais trabalho, outras são mais simplificadas, então isso aí facilitou bastante a migração desse sistema de transcrição para o sistema de matrículas. E eu falo de matrícula, porque, ultimamente, inclusive, no ano de 2022, houve uma alteração legislativa que criou, com o intuito de imprimir segurança jurídica e confiabilidade em todo o sistema, e também com o objetivo de baratear o custo dessas operações, que nós temos uma lei que foi apelidada de o princípio da concentração na matrícula. Essa legislação diz o seguinte, que tudo aquilo que não estiver constando na matrícula não serve de oposição para aquele adquirente que, de boa fé, adquiriu o imóvel. Então, a matrícula precisa existir, tendo por objeto aquele imóvel individualizado, e a legislação também foi recentemente alterada, ela passou a admitir que, admitir e quase que exigir para que o direito de alguém que postule algo que possa refletir sobre aquela propriedade imobiliária, então, que até mesmo aquela pretensão seja anotada na matrícula. eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa que ajuiza uma execução contra o proprietário do imóvel A, para que ele possa, no futuro, se vier a lograr êxito na demanda, para que ele possa efetivamente constritar, penhorar e vender aquele imóvel, ele é obrigado a requerer a averbação, que eu prefiro aqui chamar de averbação notícia, dando notícia naquela matrícula de que determinada pessoa está movendo ação tal contra o proprietário daquela matrícula. Isso nada mais é do que uma alerta. O nome técnico dessa averbação é a averbação premonitória. Eu prefiro chamá-la de averbação notícia. Por que ela é uma mera averbação notícia? Porque ela não subtrai o direito de ninguém. Ela só estampa a notícia. Olha, eu quero adquirir o imóvel do seu Joaquim. Eu vou lá ver a matrícula. Puxa, tem uma ação de execução contra o seu Joaquim. Aí eu arco com as consequências, com os riscos daquela ação. Pode ser uma ação de... Pode ser uma pessoa que já tenha falecido, por exemplo, tem uma ação de investigação de paternidade. Por exemplo, aqui tem uma ação de investigação de paternidade. isso obsta que eu adquira, que eu registro meu título, que eu registro... Não, não é obsta, mas eu estou sabendo, eu arco com as consequências. Então, essa legislação do princípio da concentração da matrícula veio exatamente para dizer o seguinte, todos que têm algum potencial interesse que possa recair sobre o imóvel têm obrigação de averbar na matrícula. Se não tiver anotado, não venha chorar, porque não vai ter satisfeito o seu direito. Hoje, virou muita moda também a questão da indisponibilidade. Nós temos uma central das indisponibilidades e virou moda. Os juízes usam isso como uma verdadeira panaceia. Então, o juiz decreta a indisponibilidade dos bens de determinada pessoa manda para a central. Nós temos obrigação de, pelo menos, três vezes ao dia acessarmos aquela central e verificar se houve o decreto de indisponibilidade. E, se nós temos que averbar, e essa indisponibilidade é óbsta qualquer registro transmissível do imóvel. Até ter uma curiosidade, a semana passada nós tínhamos decretação de indisponibilidade dos bens. É uma pessoa muito pobrezinha, que está meio quebrada e tal. É o Bradesco, o Itaú e a Caixa Econômica Federal. Eu costumo até brincar. Aí, eu brinco, mas não erro, não. Aí, eu disse o seguinte, olha, essa indisponibilidade dos bens da Caixa Econômica é lá do Ceará, uma cidadezinha do interior, é a senhora que trabalha servindo café, muito provavelmente pode ser até de uma terceirizada, que presta serviço para a Caixa Econômica, que reclamou na Justiça Trabalhista lá algum direito, e o juiz inadvertidamente decreta a indisponibilidade dos bens da Caixa Econômica, que são poucos. movimenta toda a máquina, inclusive nossa entidade de classe, nós tivemos uma reunião, um encontro em Campinas no final da semana passada, então nós estamos trazendo para o nosso controle essa central da indisponibilidade para extirpar essas anomalias, esses absurdos que acontecem. mas essa indisponibilidade, eu tive um exemplo esses dias, faz uns 15 dias aqui, uma imobiliária locou um imóvel e a garantia era o imóvel dado em calção, a pessoa levou o contrato lá, nós fomos qualificar, tinha duas indisponibilidades averbadas na matrícula, esse é um dos exemplos da cautela que deveria ter sido tomada e não foi, então essa imobiliária que alugou, ela deveria ter pedido a certidão atualizada da matrícula, ela iria ver que tem essa indisponibilidade e saber, enquanto não remover essa indisponibilidade, eu posso aceitar esse imóvel cartório, não vai registrar, eu me lembro que até foi o próprio locador que esteve no cartório e eu tive oportunidade de conversar com ele, ele ficou muito bravo, poxa, a imobiliária não viu isso e tal, então esse é um exemplo elementar da cautela que precisa ser tomada, então se tivesse pedido a certidão da propriedade, ele saberia que aquele imóvel não estava em condições, pelo menos naquele momento, de ser objeto da calção, e isso aí tem repercussões sérias na vida do corretor, da imobiliária, porque nós sabemos que tem aí o código de defesa do consumidor, esse é um defeito, é um serviço defeituoso, isso pode, é, código civil, não precisava nem o correto, nem o código de defesa do consumidor, então, a primeira providência é olhar a matrícula do imóvel, dar uma boa examinada, se estiver no sistema de transcrição, exigir a prévia a abertura da matrícula, a matrícula pode ser aberta, inclusive, até de ofício, por parte do registrador, e também a requerimento de qualquer interessado, não é necessário que haja a apresentação de um título formal, de transferência, então, vamos vender o imóvel que está situado na base territorial do primeiro, mas o registro está no segundo, o que eu recomendo, peça a certidão de propriedade connegativa de ônus do segundo e solicite a abertura da matrícula no primeiro, os emolumentos dessa abertura de matrícula é baratinho, não chega a R$ 50,00, não precisa ter o ato, pode ser aberto a requerimento ou até mesmo por conveniência do serviço público, por quê? Tendo a matrícula, nós vamos ter lá toda a concentração, essa receita de legislação de 22, também criou um dispositivo dizendo o seguinte, em decorrência de existir esse princípio da concentração de todos os atos na matrícula, ela dispensou inclusive a necessidade da obtenção de qualquer certidão negativa de ações ajuizadas, de protesto, não há mais essa exigência, é comum nós vermos em determinadas escrituras dizendo o seguinte, que o comprador dispensou a apresentação das certidões, é equivocado isso, ninguém dispensa aquilo que que não é exigido, veja bem, eu como comprador, eu posso pedir as certidões, caso eu queira, para ferir com mais cuidado, mas a legislação não exige, então se a legislação não exige, eu não dispenso nada, estou dispensando aquilo que não é exigível, não, eu quando tenho as minhas escrituras até às vezes até brigo com alguns notários, não, não dispenso nada, tire isso daí, não estou dispensando, não estou, não estou, não exigir, mas não dispenso, são coisas diferentes, eu posso exigir se eu quiser, mas dispenso, até porque eu já vi muitas ações, pessoas perderem os imóveis, porque tem escrito lá, que dispensa a certidão, aí o juiz, o comprador não foi diligente suficiente, ele dispensou expressamente, porque nós temos as dificuldades de compreensão por parte dos que operam no Poder Judiciário também, às vezes acontecem algumas coisas estranhas, então eu insisto na matrícula que pode e deve ser aberta, principalmente, ganhou muita importância isso, com essa legislação da concentração na matrícula, ou seja, nós poderíamos quase que parodiar, e é muito comum dizer, no Judiciário, aquilo que não está nos autos não está no mundo, é um brocardo que a gente aprende na faculdade, hoje nós poderíamos parodiar, dizer o seguinte, o que não está na matrícula não está no mundo, então se você não averbou lá a sua pretensão, não venha reclamar aqui depois, nas matrículas também, é muito comum hoje, nós temos problemas com esses empreendimentos, nós temos um problema ocorrente aqui em Guadulhos, que é a contaminação, isso é importante também, uma empresa empreendedora e corporadora vai comprar um imóvel, se tiver contaminação, a CETESB providencia a averbação na matrícula, então, por todos os ângulos que se olhe, a primeira coisa que tem que se pensar em termos de segurança jurídica, de cautela, é ver a matrícula do imóvel, mas procura a matrícula que no segundo não tem, no primeiro não tem, vamos procurar se está no sistema de transcrição lá em São Paulo, para ver se nós temos condições ou não de abrir a matrícula, se vai exigir uma prévia retificação, porque isso acaba atrapalhando os negócios, e vocês têm também uma função, às vezes, quando vocês contactam um imóvel que a pessoa está querendo vender, seria bom fazer uma pré-análise, até para sugerir para as pessoas que acertem essas questões, porque é muito comum as partes não se preocuparem muito com isso, já entabulam o negócio, às vezes, já dão um sinal, depois, mais para a frente, vai ver que tem óbvices quase que intransponíveis, aí que vai começar a tentar regularizar a documentação, então, a matrícula do imóvel, a matrícula do imóvel, é de primordial importância, eu recomendo que tenham especial atenção com isso. Então, estou falando aqui da matrícula, primeira coisa, vou falar aqui, já falei bastante com vocês sobre a questão do princípio da concentração da matrícula, e eu anotei aqui também, essa lei que criou, essa lei é de 2022, ela foi bastante clara ao prestigiar o princípio da concentração da matrícula, deixando bem esclarecido que aquilo que não está na matrícula não é oponível ao comprador de boa-fé. houve uma alteração também no Código de Processo Civil, prestigiando também, os juízes às vezes não acompanham com tanta rapidez essas modificações legislativas, inclusive do Código Civil. eu vou até ler, me permitir ler aqui o dispositivo recente da lei de 22, é o parágrafo primeiro do artigo 54 da lei 14.382 de 22, que diz o seguinte, não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes na matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, evicção é a devolução, a indenização do preço pago, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre imóvel ressalvado o disposto no artigo 129, 130 da lei 11.101 e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de imóveis. Então, está dizendo aqui o seguinte, que, se não tiver na matrícula, ninguém pode alegar, tentar anular aquele registro, exceto as hipóteses previstas nesse artigo 129, 130, o que isso quer dizer? No caso de falência, de falência e recuperação judicial, o legislador aqui, preservando a execução coletiva, disse, olha, no caso de falência e de recuperação judicial, ainda que não tenha notícia na matrícula, pode eventualmente atingir o direito adquirido. Valeu ressaltar que a lei exige que a falência seja noticiada também na matrícula. essa mesma lei, no parágrafo segundo, dispensou a apresentação de corresquer certidões. Isso aqui teve, inclusive, o legislador teve o intuito de, ao mesmo tempo, emprestar segurança jurídica e baratear o custo dessas operações. O artigo segundo diz o seguinte, para a validade e eficácia dos negócios jurídicos, a que se refere à cabeça desse artigo, e para a caracterização de boa-fé do terceiro adquirente de imóvel ou beneficiário de direito real, desde que pedida a certidão da matrícula, não serão exigidas a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões, além daqueles requeridos nos termos do parágrafo segundo, ou seja, da matrícula de imóvel. Fora a matrícula, não se exige mais nenhuma certidão. O inciso segundo diz que não é necessário nem a certidões foreses, nem a de protesto, aquilo que eu já havia dito para os senhores. Então, acho que essa questão da concentração da matrícula, necessidade de obter a certidão atualizada. Nós temos uma ferramenta, antigamente era ARISP, agora isso foi transmitido, transferido para a ONR, que é a possibilidade da visualização da matrícula, sem pedir a certidão. Isso resolve muitas coisas de ordem imediata. Qualquer pessoa interessada pode comprar os créditos e vai lá e faz a visualização na hora da matrícula. tem que se tomar um pouquinho de cuidado, porque nem tudo que está no cartório de registro de imóveis está na matrícula. Por quê? No registro de imóveis ocorre o seguinte, a pessoa chega no balcão e prenota o título. Então, ele recebe um protocolo com o número dessa prenotação. Aí nós temos um prazo interno, que é para examinar com cuidado aquilo lá, e verificar se essa escritura vai ser registrada, por exemplo. E, caso ela venha a ser registrada, a data do registro retroage aquela data da prenotação. Então, é muito importante a data da prenotação. Eu costumo brincar, dizer o seguinte, é mais importante a data da prenotação do que a data em que o registro foi efetivado. A data do registro retroage a data da prenotação. Então, eu estou dizendo isso porque eu falei da visualização da matrícula. É ótimo, é uma ferramenta excelente. Custa 10% do valor de uma certidão. Então, teoricamente, resolveria com o preço módico todos os problemas. Mas a cautela que tem que se tomar é porque na visualização não aparecem eventuais títulos prenotados e ainda não qualificados, não lançados. Então, às vezes, há quem se iluda, vai lá e vê. Vou comprar um imóvel e tal. Vejo, vou lá, acesso a imagem, está bonitinho e tal. Vou lá e faço o negócio, pago. Mas eu não pedi a certidão. Tinha um título prenotado com antecedência, uma penhora, uma hipoteca, uma execução. Então, essa visualização é uma ferramenta, mas não pode confiar nessa visualização. Não é. O ideal, dá uma olhadinha lá, mas pede a certidão. Eu queria falar um pouquinho com os senhores também sobre um instituto que eu reputo muito útil, muito bom para a segurança jurídica, que é a possibilidade de lavrar as escrituras de venda e compra, não só as de venda e compra, mas todos os negócios jurídicos, com a condição resolutiva. O que é essa condição resolutiva? é uma venda e compra, eu vendo o imóvel, o comprador compra, mas o aperfeiçoamento dessa venda e compra fica condicionado a alguma condição. Normalmente, 99% dessa condição é o adimplemento do pagamento do preço. E nós tivemos também modificação legislativa quanto a isso, por isso que eu fiz questão de anotar aqui, para falar um pouquinho com os senhores quanto a essa questão. Eu vou usar um exemplo até, que eu acho que fica mais fácil aqui. Eu tive um amigo que, há uns 15 dias atrás, ele vendeu um apartamento de um valor bem alto em São Paulo, e ele não conhecia o comprador, o comprador não o conhecia, faltava ali confiança pessoal de ambos os lados, é um negócio totalmente normal. e o comprador não queria pagar o preço antes de ter a escritura dele registrada. E o vendedor não queria otorgar a escritura. Depois que negociaram e tal, o comprador, mal instruído para um escrevente de notas, sugeriu que o pagamento fosse feito com cheque administrativo. É uma coisa que está ultrapassada já o cheque administrativo, hoje nós fazemos o pagamento eletronicamente. Aí virou um impasse. Aí ele me procurou, eu falei, pede para o notário, para o escrevente, no caso, lavrar a escritura com condição resolutiva. Vendeu o imóvel por seis milhões de reais, o pagamento está sendo feito pelo cheque administrativo, e essa venda e compra está sendo feita com a condição resolutiva. Ou seja, se esse cheque não for compensado, a venda não se aperfeiçoa. Eu até, quando conversei com ele sobre essa questão, lembrei de um fato curioso que aconteceu comigo. eu era jovem ainda, comprava umas chacras lá no alto da serra e tal, arrumei um dinheirinho, comprei uma, comprava, vendia, ganhava um dinheirinho ali e tal. E eu comprei uma dessas chacras de um desembargador do Tribunal de Justiça. E fui ao cartório, eu fui ao banco, peguei o cheque administrativo, eu trabalhava em cartório de notas, naquela época, ele compareceu lá, assinou a escritura, levou o cheque administrativo, emitido pelo banco. À noite, esse banco teve decretada a intervenção extrajudicial, naquela época. Ele ficou sem receber, ele ficou sem receber e eu fiquei sem o meu dinheiro. Virou uma... Até eu usei isso aí para dizer, o cheque administrativo é um cheque, nada mais é do que um cheque, é um cheque emitido pelo banco. Então, essa condição resolutiva é o instituto jurídico muito pouco usado, mas que serve para resolver muitas situações. Às vezes, tem um determinado imóvel que existe uma dúvida, será que vai ser registrada essa escritura, será que não vai? Então, pode muito bem estabelecer, venda e compra com condição resolutiva. Vai ser aperfeiçoada a venda e compra? Se ela for registrada no registro imóvel, se não for, se aperfeiçoou a venda e compra. E pode ser não só o pagamento, às vezes, esses dias mesmo, um colega dos senhores me procurou com uma seguinte situação. Eles já haviam etabulado uma venda e compra, aí surgiu uma execução, uma execução contra o vendedor. Aí criou-se uma situação difícil de ser solucionada. Pô, eu comecei a fazer o negócio, agora tem uma execução, eu corro o risco de perder o imóvel. Essa condição resolutiva aqui talvez pudesse solucionar. Ainda mais, ela ganhou bastante importância, essa condição resolutiva, em decorrência de uma recente decisão do STJ, que mudou o entendimento jurisprudencial anteriormente, que o entendimento anterior é que, para desfazer essa venda e compra com condição resolutiva, se não houvesse o entendimento, seria necessário a intervenção judicial. Pronto, aí complicaria tudo. O entendimento jurisprudencial do STJ, recente, decidiu que não, ocorre de pleno direito. Houve uma mudança radical do entendimento jurisprudencial. Não, ocorre de pleno direito o inadimplemento. Notificou, está rescindido. Mas aí nós tínhamos um probleminha. Eu tenho lá registrado uma escritura de venda e compra com condição resolutiva. A jurisprudência do STJ diz que ocorre de pleno direito, independentemente da intervenção judicial. Mas qual é o título que ingressa no registro de imóveis? Mas, em boa hora, veio essa legislação de... Essa legislação nova está no marco das garantias. Essa criou um dispositivo dizendo o seguinte, que o tabelão de notas passa a ter a atribuição de lavar uma ata notarial formalizando ou a de implemento ou não, a ocorrência ou não da condição resolutiva. E essa ata notarial, então, é o instrumento que ingressa no registro de imóveis. Então, sempre com o escopo de desjudicializar a questão, cada vez levando mais para o extrajudicial, até mesmo a solução desses problemas. No mesmo sentido, essa mesma legislação trouxe um copiado do direito norte-americano. não é da tradição do nosso direito aqui copiarmos aquilo que ocorre lá nos Estados Unidos, mas, nesse caso aqui, foi uma coisa boa que foi copiada. Ainda não recebi nenhum desses casos aqui, mas, quando há determinadas situações meio intrincadas, o nosso ordenamento jurídico passou a prever a possibilidade das partes comprador e vendedor deixar o valor do preço em fidúcia com o tabelião. Está faltando só uma pequena regulamentação por parte do Banco Central, que deve surgir nos próximos dias, mas, mesmo sem, a regulamentação é só para que essa conta seja uma conta específica, especial, que ela seja apartada, para não se confundir com o patrimônio do tabelhão. É um tipo de uma conta calção. Outro dia, também, alguém me procurou, tinha um probleminha, as partes estavam de acordo, mas precisava resolver qualquer pendengazinha ali. Seria o caso de deixar esse dinheiro em fidúcia, lavra a escritura, consiga, olha, o dinheiro fica com o tabelhão, nós temos essa pendênciazinha aqui para resolver, se resolver assim, entrega para o vendedor e a venda e compra se aperfeiçoa, se ocorrer o contrário, devolve esse dinheiro para o comprador, é um instituto novo que tende a pegar, eu espero, pelo menos, que vingue essa novidade aqui. Nós temos, às vezes, alguma dificuldade com os notários, nós temos uns que são mais antenados, mais atirados, vamos chamar assim, e outros que têm um pouco de receio com as novidades. Então, o notário é de livre escolha das partes, então, compete aos operadores escolher, escolher bem. eu gosto daqueles que têm um pouco de ousadia, mas não tanta ousadia assim, tem uns que são, a meu juízo, às vezes, ousados até demais, e outros de menos, então, nem 8 nem 80, o importante é a segurança jurídica. Tem uma outra questão também, que essa aqui, no meu sentido, é negativa para todos nós, para todos os operadores, recentemente, mas muito recentemente, o Conselho Nacional da Justiça editou uma alteração normativa, porque é o seguinte, a lei da alienação fiduciária, ela prevê a possibilidade da formalização da escritura de venda e compra e da alienação fiduciária por instrumento particular, por qualquer pessoa. essa semana, o Conselho Nacional da Justiça alterou, fez uma interpretação, segundo o meu entendimento, de maneira totalmente equivocada, e contra a legislação, dizendo o seguinte, que a formalização da escritura de alienação fiduciária por instrumento particular só é possível para os casos dos bancos, integrantes do sistema financeiro da habitação. eu acredito e torço para que essa questão seja judicializada para derrubar esse comando normativo do CNJ. Eu entendo aqui que o CNJ é um órgão administrativo, ele está alterando o que está na letra da lei, pelo menos segundo o meu entendimento. Eu espero que as entidades de classe derrubem isso aqui, mas eu não sei se isso terá tanto impacto no dia a dia dos senhores. É mais para os operadores de mercado, esses fundos de investimento, mas sempre impacta negativo, porque aumenta custo, esse aqui é um aspecto negativo, não é uma notícia boa, não. pode ocorrer, não é, você faz uma venda mesmo e o cara vai pagar mais 50 mil, não é só? Eu sempre recomendei que fizesse e sempre foi admissível o instrumento particular. Isso, sempre foi possível, agora veio e deu uma guinada de 360 graus. E isso aí não tem problema nenhum. E agora deu essa rateada aqui a Corrigidoria Nacional de Justiça do CNJ. Tomara que eles não vão voltar atrás, só se for judicializada a questão. Então é o artigo 440A do Código Nacional de Normas, que faltará dessa semana. Eu até tive um problema, que eu tinha diversos títulos, toda hora entra títulos desses aí. instrumentos particulares. Eu tinha alguns prenotados, e agora? Mudou a norma. Eu proferi uma decisão, a prenotação anterior eu vou registrar. Eu só anotei, hoje é possível dar entrada no registro de imóveis só com o valor da prenotação e complementar o valor dos emolumentos. Eu deixei anotado, se for cancelada essa prenotação aqui, e no caso lá só seria sem o registro, só por conta da falta de pagamento. Se vier a prenotar novamente, eu não vou registrar, porque aí já eu fiz uma interpretação favorável aqui, a prenotação anterior, a modificação da norma, vou aplicar a lei do dia que, a normativa do dia que foi prenotado. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, nós temos aqui na comarca de Guarulhos muitos loteamentos e até mesmo condomínios irregulares, isso aí atrapalha muito a vida de todos, não dá para financiar, porque é irregular, nós temos muitas unidades do CDHU que trava o mercado, hoje existe uma legislação e uma política que estimula por demais a regularização fundiária, a prefeitura de Guarulhos tem feito alguma coisa, mas é muito pouco perto do que precisa ser feito, então nós como agentes precisaríamos forçar um pouquinho mais politicamente para que essas regularizações sejam feitas, para jogar esses imóveis no mercado e tomar cuidado quando for negociar um desses imóveis para deixar bem esclarecido para as pessoas se não está regularizado e tal, uma cautela que eu recomendo. Outro ponto que eu anotei aqui também, nós temos tido muitos problemas de falsidade ideológica quanto ao estado civil das pessoas, é muito comum as pessoas ao adquirirem bens imóveis declararem que são solteiros quando na verdade eles são casados, então é um problema sério e esse problema aqui se avoluma nesses casos que nós temos muito aqui em Guarulhos, desses empreendimentos de caráter social, do FAR, do Minha Casa Minha Vida, a pessoa hoje, hoje eu tive um problema desse, a pessoa adquiriu um imóvel pelo FAR, é valor totalmente subsidiado esse valor, a pessoa, a senhora declarou que era divorciada, ela era divorciada nada, ela era casada fazia mais de um ano, acontece o seguinte, o FAR não entregaria, vamos usar o verbo entregar, esse bem nas condições em que o fez se ela fosse casada, porque eles têm um critério lá de renda e tal, isso é um crime de falsidade ideológica, é, nesse caso concreto também, o estelionato, aplicou o estelionato, a vítima aí é a sociedade, a caixa econômica e tal, então, a legislação não exige que se que se apresente uma certidão atualizada do casamento ou do nascimento, mas eu recomendaria que em determinados casos pontuais se exija uma certidão atualizada para ver se a pessoa que se declara solteira realmente o é, se declara que é divorciada se ela não se casou novamente, para evitar esses problemas, por isso se pode comprometer a rigidez do negócio imobiliário. Nós temos também tido alguns probleminhas com a questão da união estável, então é comum a união estável, quando ela é formalizada por escrito, por escrito, escritura pública, ela precisa ser registrada no registro civil, e quando adota-se um regime diferente do normal, como no casamento, o regime na união estável silencia-se sobre o regime de bens, é uma presunção legal de que o regime é da comunhão parcial, mas é muito comum as pessoas estabelecerem regimes diferenciados, e nesse caso, obrigatoriamente, essa escritura precisa ser registrada no... Você viu no registro imóveis, no registro imóveis só nas hipóteses de se adotar um regime diferente do normal, que é a comunhão parcial ou normal. Se for diferente, precisa estar registrado também. Eu anotei também um outro problema que ocorre, é comum a pessoa vender uma parte certa e determinada de um determinado imóvel, de um lote de terreno também. Precisa obter essa aprovação do desdobro na prefeitura, porque às vezes a pessoa negocia e a prefeitura não aprova, aí vira um problema também. Tem muitas demandas judiciais derivadas disso. Negocia, aí não dá para otorgar escritura porque a municipalidade não aprovou o desdobro, uma cautela que eu recomendo também. Outra coisa que ocorre com muita frequência é as pessoas confundirem o que vem a ser uma parte ideal e o que vem a ser uma parte certa e determinada. É difícil até a gente explicar. A parte ideal quer dizer o seguinte, eu tenho um imóvel junto com o meu irmão. Ninguém é dono de um determinado pedaço certo e determinado, nós somos donos em conjunto. Cada um tem 50%, não é uma divisão física. A parte certa e determinada, não, eu sou dono desse lado e o meu irmão... Então, nessas hipóteses de parte certa e determinada, é preciso do desdobro e da matrícula individualizada. Anotei aqui também um probleminha que ocorre corriqueiramente, que trava muitos negócios, principalmente esses que dependem de financiamento pela Caixa Econômica, ou os bancos em geral, que é a falta da averbação da construção na matrícula. Às vezes, a pessoa tem a matrícula bonitinha, certinha, do terreno, mas falta a averbação da construção. Se a construção não estiver averbada, os bancos não vão fazer o financiamento. E, para essa averbação, ordinariamente, o que se precisa? O ABITS e a CND do antigo INSS, hoje é a Receita Federal. Eu tenho visto muitos problemas devido à falta da averbação da construção. E, aqui também, uma legislação não tão recente mitigou um pouco essa exigência aqui. Tornou possível a averbação em determinadas circunstâncias, até mesmo para viabilizar o financiamento, mesmo que a construção não esteja regularizada na prefeitura. É um instituto novo, mas que é muito pouco utilizado. É possível a averbação... Tem alguns requisitos para viabilizar essa averbação da construção, mesmo que ela não conte com regularização na prefeitura. Precisa ser residencial, precisa ter um só pavimento, precisa ser unifamiliar, precisa ser urbana, na zona rural não é possível, e precisa estar finalizada há mais de cinco anos. E tem um outro requisito, que ela precisa estar localizada em área de ocupação por população predominantemente baixa, que aqui em Guarulhos é a grande maioria. E todos esses requisitos aqui, eles são meramente declaratórios. Meramente declaratórios sob pena de responsabilidade de quem assim o faz. Eu até tenho aqui um modelinho de requerimento, depois eu deixo com os senhores aqui. É bom que se propague isso. Resolve 100%? Não, porque aquela construção está averbada na matrícula, mas ela pende de regularização sobre o aspecto urbanístico lá perante a prefeitura. E, quando fazemos essa averbação, nós temos a obrigação de comunicarmos à prefeitura. Ela provavelmente vai adotar as atitudes que ela, as providências que ela entender necessárias. Mas, de qualquer forma, eu já consegui resolver. Eu tive um caso que uma pessoa negociou, usou o fundo de garantia, não estava averbado, não tinha gente de averbar a Caixa Econômica. A Caixa Econômica que cochilou, porque a Caixa Econômica não poderia nem lavrar a escritura de forma diferente do que estava na matrícula. Se na matrícula estava só o terreno, ela que lavrasse o instrumento lá só com o terreno. Mas acredito que, pelas normas internas, nesse caso concreto, talvez ela não pudesse. O levantamento do FGTS acho que exigia a construção. Então, nós conseguimos resolver. Mas, não é por isso que não vai pensar que a sua construção está regularizada em termos urbanísticos, que não está. Fica uma situação um pouco contraditória, porque está verbada e não está regularizada em termos urbanísticos, mas resolve muitas vezes. Aqui é o artigo 247-A da Lei dos Registros Públicos, que foi ótima a sua intervenção, que eu vou me permitir ler o teor do dispositivo. Então, é o artigo 247-A. Ela foi introduzida pela Lei nº 13.865, de 2019. O artigo diz o seguinte. É dispensado o abitse, expedido pela Prefeitura Municipal, para a verbação de construção residencial urbana, unifamiliar, de um só pavimento, finalizada há mais de cinco anos, em área ocupada predominantemente por população de baixa renda. Vírgula. O que vem depois da vírgula aqui, eu reputo importante. Vírgula. Inclusive, para o fim de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia. Inclusive, para o financiamento. Isso aqui resolverá muitos problemas. Eu anotei também uma observação aqui. É muito comum negociar imóveis com os herdeiros. Tem que tomar muito cuidado, porque precisa fazer o inventário antes disso. E todos nós sabemos que hoje esses inventários podem ser lavrados no tabelhão de notas, com uma certa rapidez. O herdeiro não pode vender o imóvel enquanto não tiver feito o inventário e registrado no registro de imóveis. Outro detalhezinho que eu anotei aqui, quando a vendedora for uma pessoa jurídica, precisa tomar bastante cuidado, ver o contrato social, quem é que detê o poder de representação dessa pessoa jurídica. Essa certidão do contrato social é fácil de obter também perante a junta comercial ou o registro civil, quando for entidade não comercial, quando os atos constitutivos tiverem se registrados no cartão registrado de pessoas jurídicas. Eu anotei um detalhezinho aqui também quanto ao ITBI. Tem um aspecto também que eu acho que ajuda e que tem passado despercebido. Nós temos legislação, bastante, legislação, não desculpe, jurisprudência, bastante solidificada, no sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre no momento da transmissão da propriedade. E a propriedade, ao contrário do que muitos pensam, ela não se transmite pela escritura de venda e compra. A transmissão da propriedade pelo ordenamento jurídico brasileiro, ela se transmite com o registro da escritura no cartório de registro de imóveis. Então, o fato gerador da incidência do ITBI ocorre no momento do registro e não necessariamente no momento da lavratura da escritura de venda e compra. Então, esse é um detalhe que poderá ajudar muito. Muito. Às vezes, a pessoa compra o imóvel, se descapitalizou totalmente, e o IPTU, às vezes, é salgado. Ainda aqui, em Guarulhos, ainda é 2%. Eu adquiri um imóvel outro dia, é 3%. Então, quase que não dá para pagar o preço do imóvel em decorrência do IPTU. Eu mesmo já me socorri muitas vezes dessa faculdade legal aqui. Então, é possível lavrar a escritura sem o recolhimento do ITBI. Sim, é possível, mas tem que entender muito bem o que eu estou dizendo. Então, não é devido o ITBI. Não é isso que eu estou dizendo. Pode postergar o recolhimento para o momento do registro. Sem o recolhimento, não se faz o registro. por que eles exigem? Mas tem que brigar com eles. Eles exigem, e eu não tiro totalmente a razão deles, pelo seguinte, a legislação municipal, vou refazer, as legislações de quase todos os municípios, consignam o contrário, mas ela padece de inconstitucionalidade. Então, é um entendimento totalmente solidificado. Por isso, eu aqui em Barulhos, eu já lavrei escrituras minhas aqui, não de imóveis aqui. Então, tem alguns notários que compreenderam perfeitamente, não é um só, não, mais de um, perfeitamente a total viabilidade de lavrar a escritura. Eu, inclusive, até o modelinho, eu menciono as minhas escrituras, eu menciono 10, 12 decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que pode recolher depois. Não há multa, não há juros, porque o fato gerador não ocorreu ainda. Eu só recomendo que, nessas hipóteses, não deixe isso para muito tempo, porque amanhã muda a legislação, o governo, com essa sanha arrecadadora, de repente, muda aqui de 2% para 4%, 3%, 4%, essa mudança da reforma tributária aí está complicada. é para dar um fôlego, mas a minha alerta aqui, não estou sugerindo que saia lavrando escrituras sem recolher o ITBI, mas em determinadas... É uma faculdade, às vezes alivia, às vezes viabiliza o negócio. Quanto ao ITBI ainda, tem um outro aspecto. o STJ decidiu muito recentemente que a base de cálculo do ITBI é o valor da venda, ainda que ele seja inferior ao valor venal. Toda a legislação de todos os municípios consiga que a base do ITBI é o maior, é o valor venal ou o valor da venda. É decisão solidificada pelo STJ, no sentido de que é o valor da venda que deve prevalecer. O que essa decisão consiga é o seguinte, que o fisco pode, caso queira, instaurar um processo administrativo para apurar se houve alguma má-fé, algum desvio de finalidade e cobrar a diferença. Mas, se o valor real da venda e compra for aquele, esse será o valor que vai prevalecer. Não justifica exigir-se um recolhimento de ITBI sobre o valor venal pelo singelo fato deste ser maior que o valor da venda e compra. É uma questão que está bem solidificada, é uma coisa muito nova. Então, os senhores podem alertar aí os seus clientes quanto a essa possibilidade. Outro item que eu anotei, eu recomendo bastante cautela também, no sentido de constar nas escrituras o valor real da operação, da transação. Nós temos aí essas normas de complice, o COAF está em cima disso, o COAF está em cima disso. Nós temos que comunicar quase tudo. Nós temos uma... Nós temos uma cartilha... Alô, alô. Nós temos uma cartilha do COAF que nós temos uma relação de diversos itens que nós temos que comunicar para o COAF determinadas operações. E existem problemas de suposta lavagem de dinheiro. Existe a normatização da lavagem de dinheiro que atribui responsabilidade para o corretor de imóveis. Temos a questão da sonegação. Então, a recomendação é sempre que passe pelo real para evitar problema. o fato de ele ser maior ou menor não é essa questão, é passar pelo real. Nós tivemos uma reunião por normas de complais a semana passada em Campinas que tivemos lá o representante da fazenda estadual que colocou uma coisa com a qual eu não concordei não, mas eu vou noticiar para os senhores aqui. A sanha de arrecadar é tamanha que tem umas teses que alguns estão defendendo e a fazenda estadual acampou. Com relação a essa questão de valores menor que o de mercado, esse agente do Estado, da fazenda do Estado, noticiou que a fazenda do Estado vai fazer um, passar quase que um pente fino nas escrituras de venda e compra, que é ela, a fazenda do Estado, não tem nada a ver com a tributação. e se apurar a diferença, vai cobrar como doação. E a doação, hoje, nós sabemos que é 4%. Tem um projeto de lei que vai ser bem maior. Olha só. Então, é quase que uma presunção. Se eu tenho um imóvel que a fazenda acha que vale 8 milhões, se eu vendê-lo por 4, então a fazenda parte quase de uma suposição que eu doei 4 milhões para o adquirente desse imóvel. Eu acho, sinceramente, uma tese um tanto quanto esdrúxula, mas fica esse alerta. Daí mais uma recomendação para se lavrar essas escrituras pelo valor real. Até porque isso deixa rastro. Às vezes, eu recebo alguma proposta de vender alguma coisa. Vamos vender por 8, vamos passar por 4. Para começar, como é que você vai me pagar? Então, ele vai lá, me faz uma TED de 8 e eu passo a escritura por 4. E depois, como é que eu me justifico perante o imposto de renda, perante a fazenda municipal, estadual? É complicado. Então, fica aqui a recomendação de... O COAF está apertando. Nós lá comunicamos. Se tem diferença muito grande entre a compra e venda, se o espaço entre a compra e venda é curto e a diferença é muito grande para mais ou para menos, o COAF não está muito preocupado com a sonegação fiscal do ato em si. O COAF, tem a preocupação maior mesmo dele é com a questão da lavagem de dinheiro. Falei aqui da reunião. O TED é uma denúncia. Então, hoje, infelizmente, não temos por que motivo como coentua fazer essa orientação. ao contrário. Se você quer fazer, a responsabilidade é total sua. Sim, sim, sim. Bom, eu acho que eu fico por aqui que nós adiantamos um pouquinho no horário e eu abro aqui para perguntas e tal. Eu vou pedir para vocês, eu acho até super interessante, não é? Então, agora eu vou passar para quem levantar a mão o microfone. Vamos lá. Então, doutora... Eu sugiro que se identifique, assim, os colegas ficam conhecendo um pouco mais entre si. Levanta, fala seu nome, se você quiser que vai ver o pessoal que entra. Boa noite. Meu nome é Simone, sou advogada e o senhor falou da cláusula resolutiva e eu tenho uma dúvida. Quando a pessoa compra o imóvel de forma parcelada, é possível fazer a escritura com cláusula resolutiva. Só que a minha dúvida é, existe uma limitação para isso? Por exemplo, se eu comprei um imóvel parcelado em 12 vezes, eu consigo fazer a escritura com cláusula resolutiva? Consegue, sem dúvida nenhuma. Então, não tem um limite de parcelas? Não tem limitação, não. A senhora pode comprar até por 12 milhões e não ter pago nenhum centavo e formalizar a escritura sem a cláusula resolutiva ou com a cláusula resolutiva. A sua pergunta me permite até estender um pouquinho mais, que é uma questão às vezes pouco compreendida pelos profissionais, que é interessante, mas o Instituto, o contrato da venda e compra não prevê como elemento essencial a quitação do preço. Eu costumo brincar até quando eu profiro alguma aula ou para os meninos lá do cartório mesmo, que é possível. Eu exagero um pouquinho até na redação hipotética dessa escritura para deixar bem claro que a quitação do preço não é elemento essencial da escritura de venda e compra. Eu redijo hipoteticamente uma escritura da seguinte forma. Eu vendo para o senhor João o meu imóvel por um milhão de reais, que ele me promete pagar daqui três anos. Eu exagero um pouquinho, mas o senhor João não é um bom pagador, eu desconfio que ele não vai me pagar nenhum centavo, mas vendi o imóvel por um milhão. Vendi o imóvel por um milhão e não recebi nenhum centavo, mas vendi. O imóvel está vendido. Se eu vou receber ou não, é outra história. Esse exemplo dessa hipotética escritura que eu redigi aqui, ela consubstancia uma venda e compra pura e simples, que é um jargão que nós usamos. de modo totalmente diferente, seria a lavratura de uma escritura de venda e compra com condição resolutiva. Então, eu vou redigir essa mesma venda e compra. Vendi o imóvel pelo valor de um milhão para o senhor João. O senhor João vai me pagar isso no dia 24 de dezembro de 2024. Esta venda e compra está sendo lavrada com a condição resolutiva. Ou seja, a venda e compra somente se aperfeiçoará com a quitação do preço e com a respectiva averbação na matrícula. Aí, sim, é que estará aperfeiçoada essa venda e compra. Veja bem, totalmente diferente daquela que eu recebi, aquela venda e compra pura e simples. Então, é um instituto de muita utilidade. Não sei se me fiz entender. Sim, fez. Outra pergunta. Tem pessoas que preferem registrar na matrícula do imóvel o contrato de compra e venda. Sim. Por algum motivo, elas não querem fazer a escritura naquele momento. Nós podemos orientar que é possível fazer a escritura, por exemplo, com a cláusula resolutiva, como o senhor acabou de explicar. Mas, para fazer o registro do contrato, tem que ter uma pendência, não é isso? Não, senhora. Não, senhora. Pode-se celebrar um compromisso de venda e compra com o preço já quitado, constando apenas a obrigação de futuramente vir a ser otorgada a escritura de venda e compra. Pode-se lavrar, mesmo que não tenha parte do preço a ser pago ainda. Em tese, é possível, sim, a formalização da promessa de venda e compra. Tem que se tomar um pouquinho de cuidado para não confundir os institutos. Venda e compra é uma coisa, exige, normalmente, a formalização por instrumento público, exceto nas hipóteses em que o valor do imóvel, o valor da venda, seja inferior a 30 salários mínimos. a venda e compra exige a formalização por instrumento público e, para o registro, exige o recolhimento do ITBI. A promessa de venda e compra pode ser formalizada por instrumento particular e a circunstância de o preço encontrar-se pago, totalmente pago, não inviabiliza a formalização do instrumento particular de promessa de venda e compra nem seu registro perante o registro de imóveis. Perfeito, muito obrigada. Boa noite, doutor Manuel. Boa noite. Sérgio da Bianco Imóveis. Doutor, quanto à guia do recolhimento do ITBI, o senhor falou que o recolhimento, então, o valor venal, cito em um exemplo, 550 mil o valor venal. A operação foi feita por 460, perfeito? aí o recolhimento na guia vai ser 2%, falando em Guarulhos, 2% sobre os 460, que foi o contrato feito pela Caixa Econômica Federal. Nós não vamos recolher pelo maior valor que seria o valor venal de 550. seria pelos 460. O valor da venda. O valor da venda foi 460. O valor venal é maior. Você tira a certidão de valor venal, o prono de 2024 é 550 mil. É o valor da venda, ainda que ele seja o menor. Então, nós vamos recolher sobre os 460. O valor da venda. Não sobre aquele que a prefeitura está informando que é 550. Sim, é correto, mas vamos simplificar só a linguagem. Nós temos o valor da venda menor que o valor venal. Ótimo. A base de cálculo, a base de incidência do imposto é o valor da venda. O valor da venda. É recente, é bem recente. É bem recente. Não tem um ano, não tem... Não, não tem, não tem. É recente mesmo. Então, tanto no primeiro registro como no segundo... E se a prefeitura se recusar a ingressar com mandato de segurança, é líquido e certo que vai obter. Não, mas a prefeitura vai receber, a guia vai ser emitida. Sim, a discussão é com base no... Qual o valor base de incidência? Mas a problemática era que, se não fosse assim e recolhesse errado, o registro imobiliário é um fiscalizador também. Não é? Ele ia falar, olha, essa guia foi recolhida a menor, nós não vamos registrar. Não é assim? Deixa eu explicar um pouquinho. Aí demanda uma explicação um pouquinho mais específica. Está escrito na lei do notário e do registrador, na lei dos registros públicos, que o oficial de registro imóveis, assim como o tabelhão, é solidariamente responsável com o devedor no que refere-se ao recolhimento do imposto de transmissão. Mas o entendimento jurisprudencial, principalmente no Estado de São Paulo, entendimento jurisprudencial administrativo do Conselho Superior da Magistratura e também da Corregedoria, é firme, mudou bastante isso aí, é firme no sentido de que compete ao oficial de registro imóveis verificar se o tributo foi recolhido. e se não há um exagero, um abuso, uma coisa esdrúxula e absurda. Quando existem, hipoteticamente, duas teses, o oficial do registro imóveis não deve adentrar no mérito se o recolhimento, se o valor recolhido foi o correto ou não. Ele examina se o valor foi recolhido. Então, nessa hipótese, não compete ao oficial de registro imóveis obstar o registro porque a base de cálculo foi o valor da venda e não o valor venal. Então, mesmo que o valor for recolhido erroneamente, o registro não vai conferir, ele registra e pronto. Depende, depende, depende. Eu vou restringir um pouco, eu vou ficar naquilo que eu disse, porque se nós formos entrar em casuística e de erro, nós vamos entrar em um terreno pantanoso. Eu vou repetir, a base STJ decidiu recentemente que a base de cálculo de incidência do ITBI é o valor da venda, ainda que o valor venal seja maior. E eu paro por aqui quanto a esse assunto, porque se nós formos discutir casuísticas aqui, aí a coisa vai complicar. Essa é a minha pergunta, porque a cliente que comprou o imóvel, ela me pediu para preencher a guia e eu não quero preencher errado. Então, como eu observei que o valor da operação é R$ 460,00 e o valor venal R$ 550,00, aí me veio na cabeça, o senhor falando, eu falei, eu vou recolher por qual? Pelo menor, então. segundo o STJ é pelo... Eu estou legalmente amparado. Não é o menor, a linguagem não está apropriada. É o valor do negócio. Não é do negócio, da venda. Da venda. O valor da venda é esse, R$ 460,00. Porque uma escritura pode ter diversos negócios. Sim, sim, sim. É o valor da venda. Da venda. É um contrato com força de escritura da Caixa Econômica Federal. É uma escritura de venda e compra. O imóvel foi vendido por R$ 500,00 e o valor venal é R$ 1.000,00. O recolhimento com base no valor da venda está correto segundo a recente decisão do STJ. Então, estou tranquilo. Mais uma perguntinha, doutor, só rápido. O senhor, como comprador de imóvel, então, o senhor não gostaria de ter as certidões trabalhistas? Eu gostaria de ter, sim. Gostaria de ter. Gostaria de ter. Mas, pelo que o senhor falou... Ela não é exigível. Ela não é exigível e, se, por exemplo, existir uma demanda trabalhista, uma ação que está andando há dois anos já, eu compro imóvel e eu não tenho o cuidado de ter essa certidão. Eu sou comprador de boa-fé. Eu não vou perder esse imóvel porque o juiz pediu anulação da venda por fraude ao credor, por exemplo. A lei diz que não é exigível essa certidão, porque vale só aquilo que está na matrícula. Se não está noticiado na matrícula, então... É o que diz a lei. Agora, cabeça de juiz... Mas, então, sempre é bom continuar com o cuidado daquela lei de 1986 de apresentar todas as certidões. Aquela lei foi expressamente alterada para dizer expressamente da desnecessidade. Agora, se a parte quiser, é lógico que ela pode pedir. Mas quem quer segurança deve continuar trabalhando, tirando todas as certidões. É, sim, sim. Não é porque não está noticiado na matrícula que o camarada está garantido. O comprador está garantido. A lei diz que sim. A lei diz que ele está garantido. Ele é comprador de boa fé. Isso, exatamente. Está bom. Está? Obrigado. Exceto nos casos de falência, a lei diz. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Fernando, sou da Imobiliária Sócio Corretor. Sobre a... O senhor falou da lei 3.865, que eu anotei aqui. Se o senhor estiver errado, o senhor me corrija. Sobre que ação? Sobre a verbação da construção. Ah, está. Sim, sim. E naquela situação que tem... Sem regularização. os requisitos, que é residencial, unifamiliar, urbano... Me localizei. Eu queria saber do senhor o seguinte. É um formulário que se preenche para pedir isso? É uma pedição? Qual é o profissional que poderia fazer esse tipo de solicitação? Ou é o próprio proprietário? Boa pergunta. Quem tem que fazer é aquele que está legitimado para requerer a verbação. Boa sua pergunta. quem deve fazer? Quem deve fazer, a rigor, é quem está cuidando, quem tem o interesse. Corretor faria, por exemplo? Quem tem que assinar é o proprietário. Eu tenho um modelinho de requerimentos. Tem até aqui. Tem aqui. Que eu forneço. Eu forneço. O modelo é uma sugestão. É uma sugestão. Posso até ler aqui. Se eu localizá-lo aqui? Eu posso até ler. Eu achei que esse assunto realmente era... Esse modelo, eu daria como sugestão colocar no grupo do WhatsApp. Ótima ideia. Eu forneço. Dá para colocar no grupo do WhatsApp dos corretores aqui do Cresce. Dá para colocar também. Eu vou ler aqui, até se me permitirem, se não estiverem muito cansados, enjoados aqui da minha fala. É endereçado ao primeiro oficial de registro imóveis. Venho pelo presente requerer a vossa senhoria na matrícula tal desta serventia e a verbação da construção do prédio número tal da rua tal com a área construída de tanto. Declara ainda que o prédio acima referido é construção residencial urbana unifamiliar de um só pavimento finalizado há mais de cinco anos em área ocupada predominantemente por população de baixa renda, inclusive para fins de registro de averbação. É isso. Declara sobre as penas da lei. Não tem necessidade de falar metragem, planta... Tem, tem, tem um espaço aqui. Planta, não, porque não precisa de documento nenhum. Não precisa de documento. Perfeito. É autodeclaratório isso. Entendeu? Está ótimo. Só isso. Aproveitando a oportunidade do meu colega... Espera aí, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Ascânio, eu sou da Beazoto Imóveis. Eu tenho, por exemplo, um imóvel que tem matrícula individualizada, mas, como a construtora é um condomínio, a construtora fez a obra, não recolheu os tributos, então não tem o abédice. Certo. Mas eu tenho a escritura individualizada da minha matrícula como fração ideal. Eu posso, então, com esse requerimento, pedir para constar a minha matrícula? Não, não pode. Não pode. Não fazem-se presentes os requisitos. Um pavimento, unifamiliar. A edificação que precisa ser levada a registro, o seu caso tem umas complexidades. O seu não é unifamiliar, é uma construção multifamiliar. Quantas pessoas residem nesse prédio? Não, não é um horizontal, ele é vertical, tanto que eu tenho a matrícula da minha fração ideal. Então, o senhor não tem matrícula, porque a fração ideal não tem matrícula. Não tem? O senhor não tem matrícula. Por quê? Eu tenho a decisão judicial que me deu a matrícula. Me deu, perdão, me deu a fração ideal, mas talvez eu não tenha matrícula. Enquanto não institui... Aí é mais complexo um pouco. Esse dispositivo não resolve o seu problema, porque o seu problema precisa ser solucionado com a instituição do condomínio. Prefeito. Precisa instituir o condomínio. E esse dispositivo legal não atende à sua necessidade. Não atende ao condomínio. Isso. Não se trata de residência unifamiliar, é um condomínio. Um condomínio é constituído por... Várias unidades. Várias unidades. Esse dispositivo legal não atende à sua necessidade. Aí o senhor poderia solucionar através da regularização fundiária. Pelo que o senhor me disse, está registrada a incorporação, não é? Isso. E a empreendedora, a incorporadora, não se desincumbiu de sua obrigação. Isso, da obrigação. Então, aí o senhor tem outros institutos jurídicos, outros instrumentos que o senhor pode se valer deles. Um deles é cobrar da prefeitura a regularização fundiária, porque a regularização fundiária se presta não só para a regularização de loteamentos, parcelamentos, mas também de condomínios. Então, a minha sugestão é que cobrasse da municipalidade essa regularização fundiária do condomínio. Perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho, quando o senhor falou do ITBI... Desculpe, só um complementozinho. Quando nós formos falar de regularização fundiária, existem outros dispositivos legais que mitigam essa necessidade de habite-se, mas tem outras exigências, que é a exigência da certidão, da regularização fundiária. O município teria que fazer essa regularização fundiária. Talvez aí possa até mitigar a expedição do Habits, mas com outro fundamento legal que não esse dispositivo. Perfeito. Sobre o ITBI, o senhor explicou que ele pode ser recolhido no momento do registro do imóveis. Quem preenche, neste caso, a guia e a que momento a gente faz esse pagamento? Na hora que pede a prenotação? Depois? Exatamente. O correto é... Antes de dar entrada até, porque a rigor, como eu disse, o registro retroage a data da prenotação. Então, seria correto dizer que ocorre o fato gerador no momento da prenotação. Eu tive até alguma discussão, suscitado dúvida, inclusive porque a pessoa, até um leiloeiro conhecido aqui na cidade, ele estava transmitindo todos os imóveis dele, que era um número significativo, e ele dizia o seguinte, olha, mas se o fato gerador ocorre no registro, você não fez o registro ainda? Então, não ocorreu, como é que você está exigindo? O registro retroage já venceu o teu, já ocorreu o fato gerador. Você prenotou antes de ontem, então, antes de ontem, venceu o seu... Ocorreu o fato gerador. Você deve multa já, até brinquei com ele. Mas você deve multa e juro, porque... Teria que ter sido na prenotação. enquanto você prenotou, e até hoje você não recolheu ainda, está embora. É um exagero, mas serve bem para exemplificar. Quando nós fazemos, lavramos a escritura, normalmente o tabelião preenche a guia de TBI. Neste caso, por exemplo, se eu for ao seu cartório, não são vocês que vão preencher. Então, eu devo preencher a guia e apresentar junto quando eu faço o pedido da prenotação. Recolhido, recolhido. Até é importante salientar que o Regi Simóveis não formaliza títulos, ele só recepciona, examina e vê se está em condições de registro ou não. Exceto em determinados casos da uso campeão, por exemplo, da adjudicação compulsória administrativa, que são casos excepcionais, que o Regi Simóveis produz o título. O Regi Simóveis não gera o título, ele recepciona os títulos e registra. Ele não atua na produção dos títulos, exceto essas excepcionalidades. Ok. Obrigado. Pois não. Boa noite, doutor Manuel. Meu nome é Patrícia, da Clarity Imóveis. Boa noite. Se eu tenho uma única escritura com cinco imóveis e uma ainda não está apta à regularização, eu consigo registrar as outras quatro? Sem nenhuma dúvida. Aí nós temos um palavrão aí que fica difícil de entender, chama-se o princípio da sindibilidade. O que é sindibilidade? Singir é o seguinte, pegar só uma parte do título e registrar só aquela parte que é inscritível. Eu só preciso de um requerimento nesse caso. Porque, se a senhora tem uma escritura com cinco imóveis, todos da minha atribuição, por exemplo, se a senhora apresenta lá no balcão simplesmente essa escritura, há uma presunção legal de que a senhora pretenda o registro das cinco. eu não posso, a meu bel prazer, decidir, não, ela quer registrar só os quatro, vou registrar só os quatro, esse quinto aqui, que não dá para eu registrar, eu vou deixar de lado e vou registrar só os quatro. Eu preciso de um requerimento da senhora pedindo essa sindibilidade. Desprezando essa palavra, que não é muito fácil de ser atendida, é um requerimento solicitando que seja registrado só o imóvel tal, tal e tal. É o bastante e, com toda certeza, pode ser registrado sim. Está ótimo, então, obrigada. Mais alguém? Todo mundo satisfeito? Dúvidas? Eu só queria fazer um esclarecimento complementar aqui quanto ao recolhimento do ITBI. E eu não estou sugerindo que lave todas as escrituras sem recolher o ITBI concomitantemente. É que, em determinadas situações excepcionais, é uma faculdade que se tem. O ideal seria que já vai regir, recolhe, o escrevente já formaliza. É em situações excepcionais que pode ser exercitada essa faculdade. O pessoal da prefeitura vai ficar bravo comigo. deu por duas coisas, pela decisão do STJ e por alertar sobre essa viabilidade. Não, não pode! E é verdade, a legislação municipal diz que não pode mesmo, mas ela é inconstitucional. Boa noite a todos. Meu nome é Joel Borges. Opa, microfonia aqui. Eu sou conselheiro suplente do Cresce e tem uma consideração a passar sobre o valor venal e o valor da transação. No caso de imóveis locados, é só uma consideração para os corretores. Se você tem um imóvel locado, se ofereceu para o inquilino, ele não quis comprar. Se ofereceu para ele, ele não quis comprar e o valor da transação foi R$ 500 mil. Só que você registrou por R$ 250 mil o valor venal. O inquilino pode comprar esse imóvel em juízo, falando que foi vendido por R$ 250 mil. Se fosse por R$ 250 mil, eu tenho interesse em comprar. Então, eu vou comprar esse imóvel. Anula a escritura e a venda que você fez. Exatamente. É o chamado exercício do direito de preferência previsto na legislação da locação. Mais um motivo. Bem lembrado. Mas, lembrando também que a própria lei já diz que para acontecer isso, para o direito de preferência ser exercido, tem que estar registrado o contrato de locação com o mínimo 30 dias antes do evento. Exatamente. Quase que é o princípio da concentração. Quem não tem o contrato de locação registrado na matrícula, a rigor, não tem o chamado direito de sequela. É o direito de perseguir o imóvel, é o direito de ficar com o imóvel. O contrato de locação precisaria estar averbado para que seja possível o exercício do direito de preferência. Não precisa estar escrito no contrato que tem o direito de preferência. O direito de preferência decorre da lei, ao contrário da cláusula de vigência. A cláusula de vigência, no caso de venda do imóvel, precisa constar expressamente do contrato de locação. No caso, o direito de preferência, não, ele decorre da lei. Está alocado, tem direito de preferência, se estiver averbado na matrícula. Se não só gera perdas e danos. O inquirino, ele tem esse direito, mas perdas e danos. Quando está registrado, está registrado. Não adianta, por exemplo, eu tomei conhecimento, já notifico, por exemplo, o cartório, dizendo, olha, eu sou inquirino, tinha direito de preferência, tem uma carta que me ofereceu por 500 mil, e eu tenho a matrícula aqui que foi passada por 250. Se não tiver registrado ou tentar o registro posterior, não vai conseguir. Isso está na lei. Exatamente. Pessoal, mais uma. O Bianco. Doutor, a pergunta, o senhor comentou de uma imobiliária que estava fazendo uma alocação calcionando o imóvel como garantia. Aconteceu que esse imóvel, talvez eles consultaram na tela, não pediram a certidão. Não, nem consultaram na tela, porque se tivesse consultado, a indisponibilidade estava estampada lá já, nesse caso concreto. Então, o que acontece? Eu, imobiliária, peço a certidão hoje. No decorrer do processo de locação, daqui a dez dias, eu levo o contrato de locação àquele imóvel que vai ser dado em garantia para averbar na matrícula do imóvel. o senhor comentou que três vezes por dia o cartório, o registro está observando se foi lançado alguma indisponibilidade de bens. Então, o que acontece? Nesse percurso dos dez dias até assinar contrato, levar para o registro para averbar aquele imóvel calção como garantia de alocação, depois de cinco dias que foi tirada aquela matrícula, aparece lá uma indisponibilidade de bens. Eu entendi. Aí, o que acontece? Eu vou lá, levo o contrato. Aí, o registro vai falar, olha, nós não vamos poder efetuar a calção desse imóvel, nós não vamos fazer essa averbação porque entrou uma indisponibilidade de bens desse imóvel. Então, azar o seu. procura outro imóvel, procura outro calcionante. Mais ou menos isso ou não? Exatamente isso. Exatamente isso. Ocorre o seguinte... Então, fica esse risco porque eu tirei a matrícula hoje e amanhã pode entrar uma indisponibilidade. Sim, sim, sim. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Um dos princípios do registro imóvel é o princípio da prioridade. Eu costumo brincar chamar isso da fila da prenotação. A coisa é tão séria, a questão da prioridade, o livro número um do cartório de registro imóvel chama-se Protocolo. Então, é como se eu estivesse aqui com o meu livro Protocolo e com uma caneta na mão. Quem chega primeiro tem prioridade. A coisa é tão séria que nós temos a legislação federal dos atendimentos prioritários. Então, a matrícula não vale por 30 dias a mais. Deixa eu só complementar o meu raciocínio. Depois, nada vale por 30 dias. o que vale é o princípio da prioridade, que é isso que eu estava tentando explicar aqui. A coisa é tão séria que nós temos legislação federal, estadual e até municipal, muitas vezes, concedendo prioridade no atendimento. inclusive o idoso, é a pessoa com deficiência. Essa prioridade legal, por normas específicas, ela não se aplica na fila da prenotação do registro de imóveis. Eu posso conceder prioridade para a grávida, para ela pedir uma certidão, para ela retirar um documento. Agora, para ela prenotar um título, eu não posso conceder. Porque, vou dar um exemplo prático, o senhor João está aqui na frente para registrar esse contrato de locação que o senhor está se referindo. Então, ela vai ter a prenotação, vamos hipoteticamente, a prenotação número final 20. atrás dela tem uma outra pessoa com uma indisponibilidade, uma indisponibilidade. Então, se ele corta a fila dela, ele tem preferência. Ele corta a fila dela. A prenotação da indisponibilidade ganha preferência em relação ao título dela. Então, obsta o direito dela. Então, o livro protocolo é o que estabelece a prioridade. Então, aquele título que foi prenotado primeiro goza de prioridade. Então, o senhor pediu a certidão, agora de manhã cedo. O senhor sai do cartório, entrou um título, foi prenotado. Aquela prenotação ganha preferência. O senhor vai lá no cartório da rua de cima, ali, para voltar correndo, com a escritura de venda e compra no balcão. Vamos admitir que eu prenotei essa indisponibilidade, não entrou mais ninguém no cartório. Então, a prenotação 20 é da indisponibilidade, a 21 é a da venda e compra. A venda e compra não vai ser registrada. Por outro lado, por isso que tem que correr logo para o cartório e pegar o primeiro lugar na fila. Estou brincando, mas tem conteúdo jurídico isso que estou dizendo. A gente costuma falar que uma certidão tem validade por até 30 dias. É costume falar isso. É costume. O senhor está coberto de razão. A prenotação tem prioridade. A prenotação tem prioridade. Porque fala-se, o agente financeiro, por exemplo, passou um dia do 30º dia, ele quer que se atualize a matrícula. Correto, mas é o máximo que dá para fazer. A questão é tão... Essa questão é tão importante que, no passado, cogitou-se de criar um instituto jurídico que chamava da reserva de matrícula. Ainda está em estudo. Até hoje, não vingou. O que seria isso? O tabelhão de notas seria dotado de uma certa fé pública que ele emitiria um documento dizendo o primeiro oficial do registro imóvel, Manuel, eu vou lavrar a escritura de venda e compra do imóvel da matrícula tal, e eu estou fazendo as diligências. Então, eu quero que anote a reserva dessa matrícula. E seria quase que um trancamento. Mas só que aí precisaria remodelar o sistema e tal, quebrar os paradigmas, a rigidez, a rigidez, melhor dizendo, da prioridade. Tanto é que não se chegou a um consenso, porque a coisa é tão grave. Está prevalecendo hoje o princípio da prioridade. Eu costumo até brincar, eu advoguei durante muitos anos, e eu, às vezes, costumava brigar. Eu estive do outro lado do balcão brigando muitas vezes, lá nos registros imóveis do Brasil afora. e eu, às vezes, ficava até um pouco irritado, principalmente no interior. No interior era muito comum, você chega com um documento lá, o pessoal quer qualificar no balcão. Ah, mas aqui não dá para registrar, porque falta o ITBI, falta a cópia do imposto predial. Eu falava, olha, eu não quero o registro. Eu quero a prenotação. Eu costumava dizer, e digo até hoje, é mais importante, muitas vezes, a prenotação que o registro propriamente dito. Como advogado, quantas vezes eu não prenotei títulos que, sabidamente, eu sabia que não ia contar com qualificação negativa, positiva, não seria registrado, mas foi graças a essa prenotação que eu só vei o patrimônio da pessoa. Por quê? Prenoto o título, discordo da qualificação negativa, suscito dúvida, demorou seis meses, até lá eu já resolvi. O Flamengo estava doido para vender com a preço de banana para torrar o imóvel lá. Eu bloqueei na prioridade da prenotação. Então, a coisa mais importante que tem no registro imóvel é a prioridade. Tanto é que nem as pessoas que gostam de preferência no atendimento não furam essa fila. E eu tenho problemas todo dia no cartório. Ah, eu tenho preferência, mas não tem. Ah, lei federal, não sei o quê. Aí, representação no PROCON, eu tenho, com base nisso. Eu tenho defesa pronta já nesse... Ah, vou reclamar com o juiz corredor, porque não me deu atendimento prioritário. Não, para isso não tem. Ah, eu tenho preferência, eu vim aqui retirar uma certidão. Tudo bem, retirar a certidão não tem problema. Prenotar não passa na frente de ninguém. Tem, tem. É pedir uma certidão. Se pedir uma certidão, se eu tiver uma prenotação pendente, vai sair na certidão. Vai sair na certidão. Tem casos, por exemplo, que tem sustação de dúvida, por exemplo. Eu qualifico negativamente, lá, a pessoa surge contra a qualificação negativa, suscita dúvida. Às vezes, demora. Tem coisas de... Tem prenotação de três anos atrás. Então, ela está na fila. Se ela vier a ser registrada, é aquela... Retroage aquela data. Isso gera um outro problema também nos procedimentos de dúvida, que é uma questão muito pouco entendida, inclusive por muitos advogados. Dá entrada lá num determinado documento. Eu qualifico negativamente. tem esse problema X. Ah, vou suscitar dúvida. Suscita dúvida. Aí, chega lá no juiz, ele apresenta, remove o óbice lá. Negativo. Prejudica a dúvida. Vai nem ser examinada a dúvida. Cancela a prenotação e entra na fila outra vez. E, se tiver um, dois, três, dez na frente dele... Agora, é importante se ele... para obter êxito, nesse caso de concorrência, ele teria que obter o registro naquela prenotação, porque vai produzir o efeito lá. É aquela preferência. Eu tenho casos sérios nessa questão. Nós temos que tomar um cuidado absurdo com essa preferência. Então, tudo isso vem... Me deu oportunidade até de dizer. Agora, não tem. Hoje, nesse momento, eu não tenho prenotação contraditória nenhuma contra aquela matrícula. Não tem disponibilidade. daqui a cinco minutos, eu posso ter. Imediatamente, a partir do momento que foi prenotado o título, lança-se o contraditório. Não, não tem nada de hoje à noite, não. Não, não, não. A prenotação é no ato. É. Sistema trava. Não é que trava, notícia é aquilo lá. Eu posso prenotar 100 títulos contraditórios. 1, 2, 3, 4, 90, 91, 100. Então, ela fez a prenotação daqui a meia hora, eu vou lá no... Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Às vezes, até tem prenotações que nem são contraditórios, que a gente chama de falso contraditório. Eu vou dar um exemplo. Dá entrada numa escritura lá e falta um determinado documento. Olha, é o João vendendo, mas o João não figura como proprietário. Ah, então, o que precisa? Precisa trazer a sua escritura. Aí ele vai lá e dá entrada na escritura dele com o número lá na frente. não aparenta ser contraditório, mas não o é. Não sei se me fiz entender. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Eu tenho um imóvel lá que é de... em condomínio. João e Antônio. Aí o Antônio vendeu a parte ideal dele. Eu tenho uma escritura prenotada lá. Naquela matrícula eu tenho uma prenotação que goza de prioridade. Aí o outro condomínio... dá entrada numa escritura do outro condomínio vendendo a outra metade ideal dele. Parece que é contraditório, mas não é. Não são excludentes uns dos outros, entendeu? Mas a gente tem que ter essas cautelas lá da prioridade. Certo? Pessoal, todos entendidos? Antes de a gente formalizar o término, porque nós temos também um funcionário nosso que tem que se retirar por causa de que é um priorário. Por favor, Solange. Por favor, existem algumas prefeituras que autorizam o parcelamento do ITBI. Sim. Pode fazer o registro do título com o pagamento, por exemplo, só da primeira parcela? Pode, pode, pode sim. Pode sim. Porque o entendimento que tem prevalecido é o seguinte, se acertou com a prefeitura. Se não pagar, é problema entre o contribuinte e a prefeitura. Ela vai ajuizar os procedimentos que entender cabível. Isso ocorre também com o ITC-MD, no caso de doações, inventário. É mais comum o parcelamento do ITC-MD do que do ITBI. Não há óbvio, se não. Eu posso registrar ainda que não esteja totalmente recolhido nessas hipóteses. O que exatamente? No caso do ITC-MD, por exemplo, vai parcelar. Aqui no Rio de Janeiro, tanto faz. Eu vou conseguir registrar do mesmo jeito. O ITC-MD é a legislação estadual. O ITBI é municipal. Mas, por exemplo, o senhor disse que eu posso... O entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que pode se registrar. Agora, pode ser que a legislação local estabeleça de forma diferente. É porque estou falando de que tem imóvel no Rio, mas então... Em tese, sim. Salvo... O que, infelizmente, o que ocorre às vezes são entendimentos contraditórios entre nós, registradores. Nós temos uma, por disposição legal, total autonomia. Nós somos profissionais do direito e temos total independência jurídica no nosso agir. Então, eu não sou obrigado a acompanhar um determinado entendimento de um colega ou de mais colegas. Cada um de nós temos, assim, independência jurídica. Por isso surgem, muitas vezes, essas divergências de interpretação. Mas, pela doutrina, pela jurisprudência, não há óbice em registrar a transmissão pelo fato de o imposto de transmissão, seja intervivos ou causa-morte, ter sido parcelado. O entendimento predominante é nesse sentido. obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto